Mística Cidade de Deus, capítulo 22, livro 6, tomo 3 De Santa Maria de Ágrida, crucificação de Jesus no Monte Calvário As sete palavras que falou na cruz, Maria Santíssima o assiste com imensa dor Chegada ao Calvário Chegou o nosso verdadeiro Isaac, filho do Eterno Pai, ao Monte do Sacrifício Foi o mesmo onde precedeu o ensaio e a figura no filho do patriarca Abraão E onde se executou no inocentíssimo cordeiro o rigor que foi poupado ao antigo Isaac sua figura Era o Monte Calvário, lugar imundo e desprezível, como destinado ao castigo dos fascínoras e condenados De cujos corpos recebia mau cheiro e maior ignomínia Nosso amantíssimo Jesus chegou tão fatigado que parecia todo transformado em dores e chagas Banhado em sangue desfigurado A força da divindade que deificava sua humanidade santíssima pela união hipostática o sustentou Não para aliviar seus tormentos, mas para lhe dar a força necessária até seu imenso amor ficar satisfeito Conservou-lhe a vida até o momento em que na cruz a morte recebeu permissão para lhe atirar Chegou também a aflita mãe, cheia de amargura, ao alto do Calvário, corporalmente muito próxima de seu filho Espiritualmente, porém, estava como fora de si, transportada em seu amado e no que ele sofria Acompanhavam na São João e as Três Marias seus únicos companheiros Para os quais pediu e alcançou do Altíssimo a grande graça de se acharem presentes e bem próximos do Salvador e sua cruz Cooperação de Maria no sacrifício de Jesus Entendia a mãe prudentíssima como se iam realizando os mistérios da redenção humana Quando viu que se preparavam para desnudar o Senhor e o crucificar Converteu seu espírito ao Eterno Pai e orou assim Senhor meu e Deus Eterno, Pai do vosso unigênio, teu filho Por eterna geração, ele é Deus verdadeiro, nascido de Deus verdadeiro que sois vós Pela humana geração, nasceu de minhas entranhas, onde lhe dei a natureza de homem na qual padece Alimentei-o com meu leite e como ao melhor filho que jamais pôde nascer de outra criatura Amado, amou-o como verdadeira mãe, tendo direito natural sobre a humanidade santíssima de sua pessoa Direito que vossa providência nunca recusa a quem pertence Agora ofereço este direito de mãe e o entrego em vossas mãos Para que vosso e meu filho seja sacrificado pela redenção da linhagem humana Recebei, meu Senhor, a renovação de minha aceitável oferenda e sacrifício Não daria tanto se eu mesma sofresse e fosse sacrificada Pois meu filho é verdadeiro Deus, de vossa mesma substância Imensa é minha dor e pena Se eu morresse para ser conservada a sua vida santíssima Seria para mim grande alívio e satisfação dos meus desejos Esta oração da Grande Rainha foi aceita pelo Eterno Pai com inefável agrado e complacência Ao patriarca Abraão foi pedido apenas a representação do sacrifício de seu filho Conforme Gênesis 22.12 Porque sua realidade e consumação ao Pai Eterno reservava para o seu filho no gênito Nem a Sara, mãe de Isaac, foi dado conhecimento daquela mística cerimônia Quer pela pronta obediência de Abraão Quer por não se fiar tal sacrifício do amor materno Apesar de ser santa e justa, Sara poderia tentar impedir a execução da ordem do Senhor Não aconteceu o mesmo com Maria Santíssima A quem o Pai Eterno, sem receio algum, pôde confiar sua eterna vontade Para que na devida proporção cooperasse com ele no sacrifício de seu unigênito O vinagre com fé Quando terminou esta oração, a invicta mãe entendeu que os ímpios esbirros Tencionavam dar ao Senhor vinho misturado com fé Como dizem em São Mateus capítulo 27, 34 e São Marcos capítulo 15, 23 Para infringir este novo tormento ao Salvador Os judeus se aproveitaram do costume vigente de dar aos condenados a morte Uma bebida de vinho forte e aromático A finalidade era confortá-los para terem mais força Para suportar as torturas do suplício Esta piedade procedia do conselho deixado por Salomão nos provérbios Capítulo 31, 6 Daí citra aos tristes e vinho aos de coração amargurado Esta bebida, que para os demais justiçados Podia trazer algum alívio A perfidia crueldade dos ímpios judeus Pretendeu transformar em maior pena para nosso Redentor Prepararam-na amaríssima misturada com fé Para que não produzisse outros efeitos Senão apenas amargura Conheceu a Divina Mãe esta desumanidade E com maternal compaixão e lágrimas Suplicou ao Senhor que não a bebesse Condencedeu Jesus ao pedido de sua mãe E sem evitar de todo este novo tormento Provou a amarga poção, mas não a bebeu Jesus é despojado das vestes Chegara a hora sexta Que corresponde ao meio-dia E os perdugos despiram o Salvador Da túnica inconsúltio e das outras vestes Como a túnica não tinha abertura Procuraram despila pela cabeça Sem tirar a coroa de espinhos Puxando violentamente Arrancaram a coroa com a túnica Com extrema crueldade Abriram-se de novo as feridas da Sagrada Cabeça E em algumas ficaram as pontas dos espinhos Que sendo tão duras e aceradas Quebraram-se com a força dos verdugos Ao arrancar a túnica e a coroa Com ímpia crueldade A repusaram na cabeça Abrindo chagas sobre chagas Além dessas Reabriram todas as do Corpo Santíssimo A túnica apegara-se a ele E o arrancara, como diz Davi Foi recrudecer a dor de suas feridas Conforme Salmo 48, 27 Quatro vezes Durante a paixão tiveram Tirar e colocar as vestes no Senhor A primeira para açoitá-lo na coluna A segunda para lhe pôr as púrpuras Descárnio A terceira para lhe atirarem Para lhe tornar a vestir a túnica A quarta no Calvário Para ser crucificado Nesta última vez sofreu mais Porque as feridas eram mais numerosas Sua humanidade Santíssima Estava mais enfraquecida E no Monte Calvário Ficou mais desabrigado E exposto ao vento Que também teve permissão Para o afligir com o frio Maria impede A nudez completa de Jesus A todas estas penas Ajuntava-se o constrangimento De estar despido Na presença de sua Mãe Santíssima Das devotas mulheres Que a acompanhavam e da multidão Ficou só com a peça Que sua Mãe Santíssima Lhe pusera sobre a túnica Quando criança no Egito Nem quando o aceitaram Puderam os verdugos tirá-la Como fica dito Nem para o crucificar E com ela foi ao sepulcro Como me foi dito muitas vezes Para morrer em absoluta pobreza Sem alguma coisa ter De quantas eram O próprio Salvador E verdadeiro Senhor Por sua vontade O Salvador morreria Totalmente nu Até sem aquela peça E é o que ele disse Que aconteceu Na vida íntima De nosso Senhor Jesus Cristo Ele deixou bem claro Que foi nu Que ele foi crucificado Mas Aqui está falando que não Então a gente fica meio Mas é uma informação Que assim Que não vai fazer diferença Independente do sofrimento Não vai fazer diferença Interveio porém A vontade de sua Mãe Santíssima Que lhe pediu conservá-la Acedeu Cristo nosso Senhor E com Obediência filial Satisfez a suma pobreza Na qual desejava morrer Estava a cruz estendida No solo E os carrascos Preparavam O necessário Para crucificá-lo Assim como Os dois outros Condenados Neste interim Nosso Salvador e Mestre Fez ao Pai A seguinte oração Oração de Jesus Antes da crucificação Eterno Pai Senhor Meu Deus A tua incompreensível Majestade De infinita bondade E justiça Ofereço o meu ser humano Com todas as obras Que nele realizei Por tua vontade Descendo do teu seio Assumindo esta carne Passível e mortal Para nela Redimir os homens Meus irmãos Comigo ofereço-te Senhor Minha Mãe Queridíssima Seu amor Suas obras Perfeitíssimas Suas dores E sofrimentos Seus cuidados E prudentíssima Solicitude Em me servir Imitar E seguir Até a morte Ofereço-te A pequena Greia De meus apóstolos A santa igreja E congregação Dos fiéis Que agora existe E existirá Até o fim do mundo E com ela A todos os filhos De Adão Tudo coloco Em tuas mãos Seu verdadeiro Deus E Senhor Onipotente Quanto de mim depende Por todos Quero padecer E morrer Desejando que todos Sejam salvos Se de sua parte Quiserem me seguir E aproveitar De minha redenção De escravos Do demônio Passem a ser Teus filhos Meus irmãos E cordeiros Pela graça Que lhes mereci Ofereço-te Especialmente Senhor meu Pelos pobres Desprezados E aflitos Meus amigos Que me seguirão Pelo caminho Da cruz Quero que os justos E predestinados Estejam escritos Em sua memória Eterna Suplico-te Pai meu Suspendas o castigo E o açoite De tua justiça Com os homens E não sejam punidos Segundo merecem Suas culpas Desde esta hora Ser pai deles Como és meu pai Rogo-te Pelos que Com piedoso sentimento Assistem minha morte Para que sejam Iluminados Com tua divina luz Por todos Os que me perseguem Para que se convertam A verdade E acima de tudo Peço pela exaltação De teu inefável E santo nome A paixão de Cristo Reproduzida em Maria Conheceu A Mãe Santíssima Esta oração e súplicas De nosso Salvador Jesus E o imitou Orando ao pai Segundo lhe correspondia Nunca esqueceu A prudentíssima virgem Nem omitiu O cumprimento Da primeira palavra Que ouviu Da boca de seu filho E mestre recém-nascido Assemelha-te a mim Minha filha Minha amiga O Senhor igualmente Sempre cumpriu A promessa que lhe fizera Em retorno Do novo ser humano Que ela deu Ao verbo eterno Em seu virginal seio Ele lhe daria Outro novo E eminente ser Da graça divina Acima de todas As criaturas A este privilégio Pertencia ciência E luz altíssima Com a qual A grande senhora Conhecia todas As operações Da humanidade Santíssima De seu filho Sem que nenhuma Se lhe ocultasse E assim como As conheceu As imitou De modo que Sempre foi cuidadosa Em atendê-las Profunda em penetrá-las Pronta na execução Forte e muito intensa Nas operações Nisto não foi perturbada Pela dor Nem impedida Pela tristeza A perseguição Não a embaraçou Nem a armadura Da paixão Lhe diminuiu O fervor Esta constância Da grande rainha Já teria sido Admirável Se tivesse assistido A paixão E tormentos De seu filho Apenas com os sentidos E a compaixão Interior Com os outros Como os outros Justos Não foi assim Porém Única e singular Em tudo Como se disse Acima Sentiu em seu virginal corpo As dores físicas E espirituais Que padecia Cristo Em sua pessoa Em consequência Podemos dizer Que também A divina mãe Foi açoitada Coroada de espinhos Cuspida Esbofeteada Que levou a cruz As costas E nela Foi cravada Porque sentiu Todas estas E as demais torturas Em seu puríssimo corpo Ainda que de forma diferente A semelhança Foi a mais perfeita Para que em tudo A mãe se tornasse O vivo retrato De seu filho Além da dignidade E grandeza De Maria Santíssima Que deviam corresponder Às de Cristo Com toda proporção possível Esta maravilha Encerrou outro mistério Foi para satisfazer De algum modo O amor de Cristo E a excelência De sua paixão Ficando reproduzido Em alguma pura criatura Para tal privilégio Ninguém tinha Tanto direito Quanto sua mãe Maria Conforto Para Jesus Para assinalar Na cruz O lugar dos buracos Dos cravos Mandaram os verdugos Com a imperiosa soberba Ó formidável Temeridade Ao Criador Do Universo Que se estendesse Sobre ela Sem resistência Obedeceu O Mestre Da humildade Com desumana E cruel intenção Marcaram os orifícios Não na medida do corpo Porém mais distantes Conheceu A Mãe da Luz Esta nova Impiedade Que foi Uma das maiores Aflições Que sofreu Seu castiço Em coração Em toda paixão Entendeu A depravada Intenção Daqueles joguetes Do pecado E anteviu O tormento Que seu Filho Santíssimo Padeceria Ao ser Cravado Na cruz Não pode Remediá-lo Porque o Senhor Queria sofrer Também Aquela tortura Pelos homens Quando o Salvador Se levantou Para que perfurassem A cruz A Grande Senhora Chegou até ele Adorou-o E tomando-lhe A mão Beijou-a Com suma reverência Permitiram isto Os verdugos Porque julgaram Que a vista De sua mãe Afrigiria mais O Senhor Não lhe poupando Nenhuma dor Das que lhe puderam Infligir Enganaram-se Não entendendo O mistério Em sua paixão Não teve O redentor motivo De maior consolo E gozo interior Do que ver Sua mãe Santíssima A formosura De sua alma Retrato de si mesmo E nela O pleno aproveitamento Do fruto De sua paixão E morte Este gozo De algum modo Confertou A Cristo Nosso bem Naquela hora Homens Instrumentos Do diabo Feitos Na Santa Cruz Os três buracos Mandaram Segunda vez Que o Senhor Se estendesse Sobre ela Para o pregarem O sumo E poderoso Rei A artífice Da paciência Obedeceu E deitou-se Na cruz Estendendo os braços Sobre o feliz madeiro Entregue A vontade Dos faltores De sua morte Estava tão Desfalecido Desfigurado E exangue Que se na impiedade Ferozíssima Daqueles homens Houvesse algum lugar Para a natural razão E humanidade Não era possível Que a crueldade Pudesse ainda Encontrar O que fazer Com mansidão Humildade De chagas E dores Do inocente Cordeiro Entretanto Não foi assim Judeus E algozes Ó temíveis E ocultíssimos Juízos do Senhor Estavam transformados No ódio mortal E obstinados Dos demônios Despidos De sentimentos De homens Sensíveis E terrenos Agindo com indignação E furor diabólico Jesus é cravado Na cruz Tomando a mão Do Salvador Um dos verdugos Assentou-se Sobre o orifício Da cruz E outro A cravou Enfiando as marteladas Na palma Do Senhor Um grosso cravo De quinas Rouperam-se As veias E nervos Quebraram-se E deslocaram-se Os ossos Daquela mão sagrada Que fez os céus E tudo quanto existe Ao irem cravar A outra mão Ela não alcançava o orifício Pois além dos nervos Sem se terem contraído Haviam distanciado O buraco Por maldade Como acima se disse Tomaram então A corrente Com que o mansíssimo Senhor Estivera preso Desde o horto E lhe prenderam O pulso Na extremidade Que terminava Em algemas Com inaudita crueldade Puxaram o braço Até a mão Alcançar o orifício Cravando-a Com o outro cravo Passaram aos pés Puseram-nos Um sobre o outro E puxando-o Com a mesma corrente Com muita força E crueldade Cravaram-nos juntos Com o terceiro cravo Um pouco maior Que os outros Meu Deus do céu Jesus Cristo Ficou aquele sagrado corpo Ao qual estava unida a divindade Pregado na Santa Cruz Seus membros Deificados E formados Pelo Espírito Santo Ficaram tão deslocados E fora do seu lugar natural Que se lhe poderiam contar Todos os ossos Meu Pai do céu Desarticularam-se Os do peito Dos ombros E das costas E todos se moveram De seu lugar Cedendo a violenta Crueldade Dos verdugos Reflexões da Escritura Não cabem palavras Nem em nosso pensamento A ponderação Das dores De nosso Salvador Jesus Neste tormento Só no dia do juízo Será compreendido Para justificar Sua causa Contra os réprobos E para os santos O louvem E glorifiquem dignamente Agora porém Que a fé Nesta verdade Nos permite E exige Usar de juízo Se é o que temos Peço Suplico Rogo Aos filhos Da Santa Igreja Que concederemos Conosco mesmo Tão venerável Mistério Meditêmo-lo E pesêmolo Com Todas as suas Circunstâncias E encontraremos Razões eficazes Para odiar o pecado E não voltar A cometê-lo Sendo ele a causa De tanto sofrimento Para o Senhor Da vida Contemplemos O coração Da Virgem Maria Tão amargurado O seu corpo Puríssimo Repleto de dores E por esta Porta de luz Entraremos No conhecimento Do sol Que nos ilumina O coração Ó Rainha Senhora das virtudes Ó Mãe Verdadeira Do humanado E imortal Rei dos séculos Verdade é Senhora Minha Que a dores De nossos ingratos Do cálice Do cálice E seja Bendito Bebido Pelos réus Que o mereceram Mas é de mim Onde está o juízo Onde a sabedoria E a ciência Onde a luz De nossos olhos Quem nos privou Do sentimento E quem nos arrebatou O coração sensível E humano Se eu não Houvera recebido Senhor meu O ser Que tenho A vossa Imagem e semelhança Se vós Não me desseis Vida e movimento Se todas As criaturas E elementos Criados por vossa Mão Não me servissem E não me dessem Tão seguro Conhecimento De vosso Imenso amor Só o infinito Excesso De vos terem Cravado na cruz Com tão inauditas Dores e torturas Me teria deixado Satisfeita Cativa Pelas cadeias Da compaixão Do agradecimento Do amor E da confiança Em vossa Inefável Clemência Mas se tantas Vozes Não me despertam Se vosso amor Não me aquece Se vossa paixão E tormentos Não me tocam Se tais benefícios Não me comprometem No que fim Esperarei De minha loucura A cruz É virada Para arrebitar Os cravos Chegado O Senhor Na cruz Para que os cravos Não fossem arrancados Com o peso Do divino corpo Resolveram os algozes Recurvar As pontas Que tinham varado O sagrado madeiro Começaram a levantar A cruz Para virá-la Lançando contra a terra O Senhor crucificado Esta nova crueldade Abalou os circunstantes E o povo Movida por compaixão Elevou-se Grande clamor A dolorosa e compassiva Mãe acudiu A tão desmedida Impiedade E pediu ao eterno pai Não a permitisse Como os verdugos Intentavam Mandou aos santos anjos Socorrer seu criador E tudo se executou Como a grande rainha Ordenou Jesus falou Que virou sim Que virou para baixo Que não foi desfeito Isso não Então tem coisas assim Que não batem muito bem Com a vida íntima De nosso Senhor Jesus Cristo Que é ele mesmo Que ditou Então não sei Como que faz Essa confusão Assim Essas paridades Essa diferença Entre os dois livros Então eu fico Meio assim Nessa parte Eu acho que estranho Mas também Como a gente sabe Ele sofreu 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 E o que importa É o sofrimento dele A Nossa Senhora Tentou talvez Socorrer Mas nem tudo Acho Nem tudo Ela conseguiu evitar Não Virando os algozes A cruz Para que o corpo Cravado Caísse com o rosto Em terra Os anjos A sustentaram Rente ao solo Ah tá Então agora Eu já entendi O que eles fizeram Tudo bem Então porque Chegou a acontecer isso De eles virarem a cruz Isso aconteceu Entendi Entendi Então os anjos Ajudaram a sustentar Rente ao solo Tá certo Tudo bem O Jesus não fala Nada disso mesmo Ele não trata Desse tema Desse tema De falar O que os anjos Fizeram Ele não Não se preocupa Com isso Na vida íntima De Nosso Senhor Jesus Cristo Ele não fala isso Então Nossa Senhora Presta atenção nisso Então Tudo bem Se ela disse Que aconteceu isso Então eu acredito Os anjos A sustentaram Rente ao solo Cheio de pedras E lixo Com isso O Senhor Não tocou Sua divina face Nem no chão Nem nos pedregulhos Ele falou Que tocou Vai entender Tudo bem Os verdugos Dobraram as pontas Dos cravos Sem perceber O prodígio Que lhes foi ocultado O corpo Estava tão rente A terra E a cruz Tão firmemente Sustentada Pelos anjos Que os malvados Judeus Acreditaram Estarem No duro solo Então Vai saber Seja o que Deus quiser Eu não fico questionando Livros De jeito nenhum Mas fico nessa dúvida Fico nessa dúvida De quem está falando Mais verdade A Santa Águeda Ou Jesus Jesus Pela monja Maria Cecília Baia Ou a Santa Águeda Ou Maria Cecília Baia De quem está falando A verdade 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 Então a gente fica Meio Mas eu vou sempre Expor aqui O que eu já li Tá gente Eu sempre vou Expor aqui Eu sempre sou uma pessoa Muito coerente Com a minha Com a minha Consciência Então não fiquem Chateados comigo Mas eu sempre Vou falar Quando tem alguma Diferença muito grande De um nível Para o outro Eu falo Elevação da cruz Encostaram a cruz Com o divino Crucificado A cavidade Em que Seria Arvorada Alguns Com os ombros Outros Com alabardas E lanças Elevaram a cruz Fixando-a Na abertura Do solo Ficou Nossa Verdadeira Salvação E vida No ar Pendente Do sagrado Madeiro A vista De inumerável Povo De diversas Raças E nações Não quero Omitir Outra Crueldade Que conheci Terem usado Com o Senhor Quando levantaram Com as lanças Corretiva Outros 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 O chamavam Justo Essa diversidade De opiniões E palavras Eram flechas Que se enterravam No coração Da aflita Mãe O sagrado corpo Derramava muito sangue Pelas feridas Dos cravos Com a queda Da cruz No buraco Estremeceu Abrindo-se novamente Suas chagas Ficaram assim Mais abertas As pontes Convidando-nos Por Isaías 12 3 A urir delas Com alegria As águas Para apagar a sede E lavar as manchas De nossas culpas Ninguém tem desculpa Se não se apressar Em beber Pois são oferecidas Sem custar Prata Ou ouro Conforme Isaías 41 Dadas gratuitamente Só pela vontade De as receber Os dois ladrões Crucificados Em seguida Crucificar Os dois ladrões Fixando suas cruzes A direita e a esquerda De nosso redentor Que ficou no meio Como se fosse O maior deles Não se ocupando Os pontífices E fariseus Com os dois bandidos Voltaram todo furor Contra o impecável E santo Por natureza Abanando a cabeça Com escárnio E zombaria Conforme Mateus 27 39 Atiravam pedras E poeira Contra a cruz do Senhor E sua real pessoa Dizendo Tu que destruíus O templo de Deus Em três dias O reconstruís Salva-te agora A ti mesmo Salvou a outros E a si mesmo Não pode salvar Outros replicaram Se é o Filho de Deus Desça agora Da cruz E acreditaremos nele Os dois ladrões A princípio Também zombavam De Jesus E diziam Se és o Filho de Deus Salva-te A ti E a ti E a também nós Essas blasfêmias Dos ladrões Foram para o Senhor De tanto maior sentimento Quanto mais próximo Da morte Se encontravam Perdiam aquelas dores Com as quais Podiam satisfazer Em parte Seus delitos Punidos Pela justiça Na terra Dos viventes Como profetizou Jeremias O coração Fidelíssimo Da divina Mãe Inflamou-se De zelo Pela honra De seu filho Deus verdadeiro Prostrada Em adoração Ante sua real Pessoa Crucificada Pediu Ao eterno Pai Que defendesse A honra De seu filho Com sinais Tão sensíveis Que a perfidia judaica Ficasse confusa E sua maligna Intenção Frustrada Apresentada Esta súplica Ao Pai Com zelo E poder De rainha Do universo Dirigiu-se A todas As criaturas Irracionais E disse Criaturas Inanimadas Criadas Pela mão Todo poderoso Manifestai-vos Outras Em sua morte Manifestai-vos Outras Em sua morte O sentimento Que loucamente Lhe recusam Os homens Dotados De razão Céus Sol Lua Estrelas E plantas Detende Vosso curso Suspendei Vossas Influências Aos mortais Elementos Alterai Vossas Propriedades Agita-se A terra Partam-se As pedras E os duros Penhascos Sepulcros Dos mortais Abri Vossas secretas Cavidades Para a confusão Dos vivos Vel do templo Místico E simbólico Rasga-te Em duas partes Com tua divisão Mostra O castigo Que os incrédulos Merecem E testemunha Glória De seu Criador E Redentor Verdade Que eles Pretendem Obscurecer A conturbação Da natureza Pelas virtudes Desta oração E poder De Maria Mãe de Jesus Crucificado Tinha disposto A onipotência Do Altíssimo Tudo o que aconteceu Na morte De seu Onigênito Deus Comoveu E esclareceu O coração De muitos Circunstantes Quer durante Os abalos Da terra Quer antes Disso Para que Confessassem O crucificado Jesus Por santo Justo E verdadeiro Filho De Deus Assim fez O centurião E muitos Outros Como dizem Os evangelistas Em Mateus 27 54 Lucas 23 48 Que desciam Contritos Do calvário Batendo No peito Não eram Só os Que antes Tinham Ouvido E acreditado Em sua Doutrina Mas também Muitos Que não O haviam Conhecido E nem Visto Seus Milagres Por causa Da oração Da virgem Mãe Também Foi inspirado A Pilatos Que não Mudasse O título Da cruz Que haviam Colocado Acima Da cabeça De Jesus Nos três Idiomas Hebreu Grego E latim Apesar Dos judeus Terem reclamado Em João 19 21 22 Pedindo-lhe Que não Escrevesse Jesus Nazareno Rei dos Judeus Mas sim Esse se Disse Rei dos Judeus Respondeu Pilatos O que escrevi Está escrito E não Quis mudar Todas As criaturas Inanimadas Por vontade Divina Obedeceram A ordem De Maria Santíssima Do meio Dia Até as Três Da tarde A hora Nona Em que Inspirou O Salvador Mostraram Sentimento E alterações Narrados Pelos Evangelistas O sol Se escondeu Os planetas Alteraram Seu Influxo Os céus E a lua Seus Movimentos Os elementos Se perturbavam Tremeu A terra E muitos Montes Se abriram Partiram-se As pedras Umas Contra as Outras Os sepulcros Se abriram E alguns Defuntos Saíram Ressuscitados Tão Insólita Perturbação Foi percebida Em todo Orbe Em Jerusalém Os judeus Ficaram Atônitos E apavorados Mas sua Mas sua Inaudita Perfídea E malícia Impediu E lhes Desmereceu Chegarem Ao conhecimento Da verdade Que todas As criaturas Insensíveis Pregavam As vestes De Jesus Soldados Que crucificavam Jesus Nosso Salvador Tinham direito As vestes Do justiçado E trataram De repartir Entre si A roupa Do inocente Cordeiro A capa No entanto Que por divina Disposição Levaram Ao Calvário Era a que Jesus tinha tirado Quando lavou Os pés Dos apóstolos Repartiram Entre os quatro Conforme João 19 23 24 A túnica Inconsútil Não quiseram Rasgar Ordenando-o Assim A previna Providência Do Senhor Com grande Mistério Tiraram a sorte E ficou Para quem ganhou Cumprindo-se Literalmente A profecia De Davi No Salmo 21 Verso 19 Os mistérios Da túnica Não ser Rasgada São explicados Pelos santos E doutores Um destes Simbolismos Representa Que os judeus Tinham rasgado Com tormentos E feridos A humanidade Santíssima De Cristo A qual Era como A capa Que cobria Sua divindade Não puderam Atingir Na paixão E quem tiver A felicidade Ser justificado Pela sua participação Receba-lá E a gozará Inteiramente Primeira palavra De Cristo Crucificado Pai Perdoa-lhes O madeiro O madeiro Da Santa Cruz Era o trono Da real Majestade De Cristo E a cátedra Onde queria ensinar A ciência Da vida Estando nela E confirmando A doutrina Com um exemplo Ele disse Aquela palavra Que encerra O cume Da caridade E perfeição Pai Perdoa-lhes Porque eles Não sabem O que fazem Em Lucas 23 24 O divino Mestre Chama o seu E o mandamento Da caridade E amor fraterno E em prova Desta verdade Que nos ensinara Praticou-a na cruz Só Não só amor E perdoou Seus inimigos Mas ainda Desculpou-os Alegando ignorância Quando a malícia Deles Chegara ao extremo Que os homens Poderiam atingir Perseguindo Crucificando E blasfemando Seu próprio Deus E Redentor Assim agiu A ingratidão humana Depois de tanta luz Ensinamentos E benefícios E assim agiu Nosso Salvador Jesus Retribuindo Com ardentíssima caridade Os tormentos Espinhos Cravos Cruz E blasfêmias Ó amor Incompreensível Ó suavidade Inefável Ó paciência Nunca imaginada Pelos homens Admirável Os anjos E temível Aos demônios Deste sacramento Entendeu Um pouco Dimas Um dos ladrões Ao mesmo tempo Auxiliado Pela intercessão De Maria Santíssima Foi esclarecido Interiormente Para reconhecer Seu Redentor E Mestre Por essa primeira frase Dita sobre a cruz Movido Por verdadeira dor E contrição De suas culpas Dirigiu-se Ao companheiro Dizendo Nem tu temes a Deus Continuando a fazer O mesmo Que estes blasfemos Nós pagamos O que devemos Mas este Que padece Conosco Não cometeu Culpa alguma Conforme Lucas 23 40 Em seguida Diz ao Salvador Lembra-te de mim Quando estiveres No teu reino Lucas 23 42 Segunda palavra De Cristo Hoje estarás Comigo No paraíso Os frutos Da redenção Começaram A se estrear Neste felicíssimo Ladrão No centurião E nos demais Que testemunharam Cristo na cruz O mais afortunado Porém Foi Dimas Que mereceu Ouvir A segunda Palavra Do Senhor Vem verdade Te digo Que hoje Estarás Comigo No paraíso Ó Bem-aventurado Ladrão Só tu Ouviste A palavra Desejada Por todos Os justos Da terra Não a puderam Ouvir Os antigos Patriarcas E profetas Que se julgaram Muito Ditosos Em descer Ao limbo E lá Esperar Por longos Séculos O que tu Ganhaste No instante Em que infelizmente Mudaste De ofício Acabas De roubar Bens Alheios Desta Terra E logo Arrebatas O céu Das mãos De seu Dono Tu O roubas Por justiça E ele Te dará De graça Porque Foste O último Discípulo De sua Doutrina Nesta vida Eu Primeiro Em praticá-la Depois De a ter Ouvido Amaste E corrigiste Teu irmão Confessaste Teu Criador Repreendeste Os que O blasfemavam Imitaste No padecer Pé da cruz Falando a ambos Disse primeiro A sua mãe João 19 26 27 Conforme João 19 26 27 Mulher Eis aí O teu filho E ao apóstolo Eis aí A tua mãe Jesus Lhe deu O nome De mulher E não De mãe Porque este Nome Era de carinho E doçura E com Pronunciá-lo Poderia receber Certo conforto Como acima Se disse Na paixão Ele não Quis nenhum Consolo E alívio E por isto Renunciou Até a pronunciar O nome De mãe Naquela palavra Mulher Tacitamente Quis dizer Mulher Bendita Entre as Mulheres Conforme Lucas 1 42 A mais Prudente Entre os Filhos De Adão Mulher Forte Constante Nunca Vencida Pela Culpa Fidelíssima Em amar-me Perfeita Em servir-me A quem As muitas Águas De minha Paixão Não puderam Enfraquecer Nem mudar Vou Para meu Pai E de agora Em diante Não posso Mais te Acompanhar Meu Discípulo Amado Te Assistirá E servirá Como A mãe E será Teu Filho Tudo isto Entendeu A divina Rainha O santo Apóstolo Naquela Recebeu Sendo Seu Entendimento Novamente Iluminado Para conhecer E apreciar A maior Prenda Que a divindade Criara Depois Da humanidade De Cristo Nosso Senhor Com esta luz Venerou-a E serviu-a Durante o resto Da vida De nossa Grande Rainha Como direi Adiante Aceitou-o Também A senhora Por filho Com humilde Submissão Desde esse momento Prometeu-lhe Obediência Sem que as imensas Dores da paixão Embaraçassem Seu magnânimo E prudentíssimo Coração Que sempre Praticava O máximo Da perfeição E santidade Sem omitir Ato algum Quarta palavra Meu Deus Por que me Desamparaste Aproximava-se A hora Nona Do dia Que pela Obscuridade E turbação Mais parecia Confusa Noite Da cruz O Salvador Disse a quarta Palavra Em voz alta E forte Que pode ser Ouvida Por todos Os circunstantes Meu Deus Meu Deus Por que me Desamparaste Embora pronunciadas Na língua Hebraica Nem todos Entenderam Essas palavras Como as primeiras Soam Eli Eli Pensaram Alguns Que estava A chamar Por Elias Zombando Do seu Clamor Diziam Vejamos Se Elias Virá Livrá-lo Agora De nossas Mãos O mistério Destas palavras De Cristo Foi tão profundo Quanto oculto Aos gentios E judeus Que os sagrados Doutores Lhe tem Atribuído Muitos sentidos O que a mim Foi manifestado E que O desamparo De Cristo Não procedeu Da divindade Se ter separado Da humanidade Santíssima Dissolvendo-se A união Substancial Hipostática E cessando A visão Beatífica De sua alma Destas duas Uniões A humanidade Santíssima Gozou Desde o instante Em que pelo Espírito Santo Foi concebido No tálamo Virginal E jamais Cessaram Esta doutrina É a verdadeira Católica É certo também Que a humanidade Santíssima Foi desamparada Pela divindade Quanto a não Defendê-la Da morte E das dores Da servíssima Paixão O eterno Pai Entretanto Não o desamparou Totalmente Pois elou Por sua honra E a testemunhou Com a convulsão Da natureza Que assim Mostrou o sentimento Pela morte De seu divino De seu divino De outro Desamparo Se queixou Nosso Salvador Procedente De sua imensa caridade Pelos homens A perda dos répros Da qual se doeu Na última hora Como na agonia Do orto Onde sentiu Tristeza Até a morte Como Alice Descreveu Oferecendo Por toda a estipe Humana Tão copiosa E superabundante Redenção Sentiu O abandono Dos condenados Que não A aproveitariam E seriam separados Dele E da eterna felicidade Para a qual Os criou E redimiu Como este Era o decreto Da eterna vontade Do pai amorosa E dolorosamente Se queixou Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste Querendo dizer Privando-me Da companhia Dos que deveriam Ser salvos Mas se perderam Quinta palavra Tenho sede Para a maior prova O Senhor Logo acrescentou A quinta palavra Conforme João Dezenove Vinte e oito Tenho sede Não há dúvida Que as dores E angústias Da paixão Causaram sede Mortal a Cristo Nosso bem Não era entretanto Ocasião Para desta se queixar Ou procurar Mitigá-la Sem outro Mais elevado Sentido Sabendo-se O Senhor Tão próximo De expirar Sentia sede De que os cativos Filhos de Adão Aceitassem A liberdade Que lhes merecia E oferecia Estava sedento E ansioso De que todos Lhe correspondessem Com a fé E amor Que lhe deviam E acolhessem Seus méritos E dores Sua graça E amizade E que por ele Podiam adquirir Que não perdessem A eterna felicidade Que lhes deixava Por herança Se a quisessem Aceitar e merecer Esta era a sede De nosso salvador E mestre Só Maria Santíssima Então A conheceu Perfeitamente E com íntimo Afeto E caridade Convidou Aos pobres E aflitos Aos humildes E desprezados Que viessem Ao Senhor E mitigassem Aquela sede O quanto pudessem Pois totalmente Era impossível Os pérfidos Que a mãe da graça Seria a porta E medianeira Para os que se aproveitariam Da paixão e redenção Sexta palavra Tudo está consumado Prosseguindo o mesmo mistério Salvador pronunciou A sexta palavra Tudo está consumado Esta consumada obra Que o céu me confiou A redenção dos homens A obediência ao eterno Pai Que me enviou Para sofrer e morrer Pela salvação dos homens Estão cumpridas As escrituras Profecias e figuras Do antigo testamento E o curso da vida Passível e mortal Que aceitei No seio virginal De minha mãe Fica no mundo Meu exemplo Doutrina Sacramentos E remédios Para a doença Do pecado Está satisfeita A justiça De meu eterno Pai Para com a dívida Da posteridade de Adão Deixo minha igreja Enriquecida Com todos os recursos Para remediar Os pecados Que os homens Cometeram E toda a obra De minha vinda Ao mundo É encerrada Na suma perfeição Pela parte Que me tocava Como Redentor Para a construção Da igreja triunfante Fica lançado O seguro fundamento Da militante Sem que ninguém O possa Alterar Nem mudar Estes são Os mistérios Contidos Naquelas breves Palavras Tudo está Consumado Sétima palavra Pai Pai Em tuas mãos Entrego Meu espírito Morte De Cristo Terminada Estabelecida A obra Da redenção Humana Em sua Última Perfeição Era Consequente Que assim Como pela Vida Mortal O verbo Humanado Saíra Do Pai Vier Vier Pela Morte Voltar Seu Pai E A Imortalidade Para isto Salvador Disse A sétima E última Palavra Pai Em tuas Mãos Entrego Meu espírito Conforme Lucas 23 46 Pronunciou Estas Palavras Em voz Alta E Forte Sendo Ouvido Pelos Presentes Elevou Os Olhos Ao Céu Como Quem Falava Com O Eterno Pai Ao Último Assento Entregou O Espírito E A Cabeça Tombou Sobre O Peito A Força Divina Destas Derradeiras Palavras Venceu E Precipitou Lúcifer E Todos Os Demônios As Profundas Cavernas Do Inferno Das Virtudes Penetrou Profundamente Estes Mistérios Mais Do Que Todas As Criaturas Como Mãe Do Salvador E Coadjutora De Sua Paixão Para Que Dela Participasse Totalmente Assim Como Sentir As Dores Dos Tormentos De Seu Filho Santíssimo Padeceu E Sofreu Permanecendo Com Vida As Dores Do Senhor No Instante Da Morte Se Ela Não Morreu Efetivamente Foi Porque Deus Milagrosamente Ele Conservou A Vida No Instante Em Que Deveria Se Se Seguir A Morte Este Milagre Foi O Maior De Todos Com Os Quais Foi Sustentada No Decurso Da Paixão Esta Última Dor Foi Mais Intensa E Viva Tudo Quanto Padecer Os Mártires E Os Justiçados Desde O Princípio Do Mundo Não Chega Ao Que Maria Santíssima Sofreu Na Paixão Permaneceu A Grande Senhora Ao Pé Da Cruz Até Ao Interdecer Quando Foi Sepultado O Sagrado Corpo Como Adiante Direi Em Recompensa Desta Última Dor A Mãe Puríssima Ficou Mais Espiritualizada No Pouco Que Seu Virinal Corpo Ainda Percebia Do Ser Terreno Oração De Cristo Antes Das Sete Palavras Os Santos Evangelistas Não Escreveram Outros Mistérios Ocultos Que O Salvador Realizou Na Cruz Nem Nós Os Católicos Temos Deles Mais Do Que Prudentes Suposições Deduzidas Da Infalível Certeza Da Fé Entre Os Que Me Foram Manifestados Nesta História Na Parte Sobre A Paixão Está Uma Oração Que Jesus Dirigiu Ao Eterno Pai Antes Das Sete Palavras Referidas Pelos Evangelistas Chamo A Oração Porque A Fez Falando Com O Eterno Pai Consistiu Na Última Disposição E Testamento Que Fez Como Verdadeiro Sabientíssimo Pai Da Família Humana A Ele Entregue Pelo Seu Eterno Pai A Razão Natural Ensina Que O Chefe De Alguma Família Senhor De Poucos Ou Muitos Bens Não Seria Prudente Administrador Nem Atento A Seu Ofício E Dignidade Se A Hora Da Morte Não Declarasse Como Desejava Dispor Os Bens De Sua Família Declarando Os Herdeiros E Sucessores Conhecerão Que Pertencerá A Cada Um Evitando Litígios E Recebendo Justa E Pacificamente O Que Herdaram Por Este Motivo Para Morrerem Despreocupados Das Coisas Terrenas Fazem As Pessoas Do Mundo Testamento Até Os Religiosos Se Desapropiam Para Se Levar Ao Criador Nosso Salvador Nada Possuía Na Terra E Ainda Que Possuísse Seu Poder Infinito Não Seria Por Isto Embaraçado Convinho Porém Que Naquela Hora Dispusesse Dos Tesouros E Dons Espirituais Que Merecera Para Os Homens Durante Sua Peregrinação Terrestre O Testamento Do Redentor Na Cruz O Senhor Fez O Testamento Destes Bens Eternos Determinando Quem Seriam Os Legítimos Herdeiros E Quais Os Deserdados Com As Respectivas Razões Tudo Estabeleceu De Acordo Com Seu Eterno Pai Justíssimo Juiz De Todas As Criaturas Nesse Testamento Estavam Resumidos Os Segredos Da Predestinação Dos Santos E Da Reprovação Dos Prescritos Por Isto Foi Testamento Fechado E Oculto Aos Homens Só Maria Santíssima O Entendeu Porque Além De Lhes Serem Patentes Todas As Operações Da Alma Santíssima De Cristo Era Sua Herdeira Universal Constituída Senhora De Toda Criação Coadjutora Da Redenção Seria Também A Testamentária Por Cujas Mãos Seria Executada Sua Vontade Como Pai Colocara Todas As Coisas Na Mão Do Filho Este As Pusera Todas Nas Mãos De Sua Mãe Esta E Por Tê-los Adquirido Com Infinitos Merecimentos Este Conhecimento Foi Me Dado Como Parte Desta História Para A Maior Manifestação Da Dignidade De Nossa Rainha E Para Que Os Pecadores Recorram A Ela É A Depositária Das Riquezas Que Seu Filho E Nosso Redentor Ofereceu Como Penhor Ao Seu Eterno Pai Todos Os Recursos De Que Necessitamos Serão Expedidos Por Maria Santíssima E Ela Os Distribuirá Por Suas Piedosas E Liberais Mãos Testamento Que Nosso Salvador Fez Na Cruz Orando Ao Seu Eterno Pai Jesus Agradece Ao Pai Arvorado O madeiro Da Santa Cruz No Monte Calvário O Verbo Humanado Nela Crucificado Antes De Proferir As Sete Palavras Assim Falou Interiormente Ao Seu Eterno Pai Meu Pai Deus E De Minha Cruz Eu Te Confesso E Nalteço Louvando Te Com Sacrifício De Minhas Dores Paixão E Morte Porque Nela Pela União Impostática Da Natureza Divina Elevaste Minha Humanidade A Suprema Dignidade De Ser Cristo Deus Homem Ungido Com Tua Mesma Divindade Glorifico Te Pela Plenitude De Todos Os Dons Da Graça E Glória Que Desde O Instante Desde Aquele Momento Deste-me Para Sempre Pleno E Universal Domínio De Todas As Criaturas Na Ordem Da Graça E Da Natureza Fizeste-me Senhor Dos Céus E Dos Elementos Do Sol Da Lua Nas Estrelas Do Fogo No Mar Da Terra E Dos Mares E De Quantas Criaturas Animadas Ou Inanimadas Neles Existem Entregaste-me A Disposição Dos Templos Dos Dias E Das Noites Dando-me Senhorio E Poder Universal A Minha Livre Vontade Fizeste-me Cabeça Rei E Senhor Dos Anjos E Homens Para Os Governar Premiando Aos Bons E Castigando Os Maus Para Tudo Me Deste O Poder E As Chaves Do Abismo Desde O Supremo Céu Até O Profundo Nas Cavernas Infernais Puseste Em Minhas Mãos A Justificação Eterna Dos Homens Seus Impérios Reinos E Principados Os Grandes E Pequenos Os Pobres E Os Ricos De Todos Os Que São Capazes De Tua Graça E Glória Me Fizeste Justificador Redentor E Glorificador Universal De Todo Gênero Humano Senhor Da Morte Da Vida De Todos Os Nascidos Da Santa Igreja De Seus Tesouros Das Escrituras Mistérios E Sacramentos Auxílios Lei E Dons Da Graça Tudo Puseste Em minhas Mãos Ó Pai E Subordinaste A minha Vontade Disposição Por Isto Te Louvo E Te Exalto E Te Confesso E Glorifico Jesus Operou E Ofereceu A Salvação Para Todos Agora Senhor E Pai Eterno Volto Deste Mundo A Tua Destra Por Meio De Minha Morte Na Cruz Por Ela E Por Minha Paixão Deixo Cumprida A Redenção Humana Que Me Encomendaste Quero Meu Deus Que A Mesma Cruz Seja Tribunal De Nossa Justiça E Misericórdia Nela Cravado Quero Julgar Aqueles Por Quem Dou A Vida Justificando Minha Causa Quero Dispor Dos Tesouros De Minha Vinda Ao Mundo De Minha Paixão E Morte Para Que Desde Já Fique Estabelecida Recompensa Para Cada Um Dos Justos E Dos Réprobos Conforme As Obras De Cada Qual Conforme Houverem Me Amado Ou Odiado A Todos Os Mortais Procurei E Chamei A Minha Amizade Graça Desde O Instante Em Que Assumi A Natureza Humana Sem Cessar Trabalhei Por Eles Sofri Trabalhos Fadigas Afrontas Ignomínias Ou Própros Açoites Coroa E Estou Parecendo Morte A Servíssima De Cruz Roguei Por Todos A Tua Imensa Piedade Passei Vigílias Em Oração Dejoei E Caminhei Ensinando Lhes A Estrada Da Salvação Quando Depende De Mim E De Minha Vontade Para Todos A Quero Como Para Todos A Mereci Sem Exceptuar Ninguém Para Todos E Para Sempre Promulguei A Lei Da Graça E Fundei A Igreja Onde Serão Salvos Maria Primeira E Universal Herdeira De Cristo Por Nossa Previsão E Ciência Conhecemos Deus E Pai Meu Que Por Malícia E Rebeldia Nem Todos Os Homens Querem A Salvação Eterna Não Aceitam Valer-se De Nossa Misericórdia Do Caminho Que Eu Lhes Abri Com Minha Vida Obras E Morte Desejam Seguir Seus Pecados Até A Perdição Sois Justo Senhor E Pai Meu E Retíssimos São Teus Juízos É Justo Que Tendo Me Feito Juiz Dos Vivos E Dos Mortos Dos Bons E Dos Maus Dei Aos Justos O Prêmio De Me Terem Seguido Servido E Aos Pecadores O Castigo De Sua Perversa Obstinação Tenho Aqueles Parte Comigo E Meus Bens Enquanto Em Teu Nome Meu Exaltando Te Disponho Minha Última Vontade Que É Conforme A Tua Eterna Divina Quero Que Em Primeiro Lugar Esteja Minha Mãe Puríssima Que Me Deu O Ser Humano Constituo A Por Única E Universal Herdeira De Todos Os Meus Bens De Natureza Graça E Glória Para Que Dele Seja Senhora Com Pleno Domínio Sobre Todos Os Bens Da Graça Que Pessoalmente Como Pura Criatura Ela Puder Receber Todos Lhe Concedo Efetivamente E Os Da Glória Lhe Prometo Para Seu Tempo Quero Que Os Anjos E Os Homens Sejam Seus Que Sobre Eles Tenha Inteiro Domínio Senhorio Que Todos Lhe Obedeçam E Sirvam E Os Demônios A Temo E Lhe Estejam Sujeitos O Mesmo Façam Todas As Criaturas Irracionais Os Céus Astros E Plantas Os Elementos Com Todas As Criaturas Animadas Que Contém Aves Peixes E Animais De Tudo A Faço Senhora Para Que Todos A Bendigo E Glorifiquem Comigo Quero Também Que Ela Seja Depositária E Dispensadora De Todos Os Bens Encerrados Nos Céus E Na Terra O Que Ela Ordenar E Dispuser Na Igreja Com Os Homens Meus Filhos Será Confirmado No Céu Pelas Três Divinas Pessoas Tudo Quanto Pedir Para Os Mortais Agora E Sempre Concederemos A Sua Vontade E Disposição Herança Dos Anjos E Dos Demônios Aos Anjos Que Obedeceram Tua Santa Vontade Declaro Que Lhes Pertence O Supremo Céu Como Sua Habitação Eterna E Nela O Gozo Da Clara Visão E Fluição De Nossa Divindade Quero Que A Gozem Perpetualmente Em Nossa Amizade E Companhia Ordeno Lhes Que Reconheçam Minha Mãe Por Sua Legítima Rainha Senhora Que A Sirvam Acompanhem Assistam E A Levem Suas Mãos Em Todo Tempo E Lugar Obedecendo A Sua Autoridade Em Tudo Quanto Quiser Nossa Visão E Companhia Novamente Condeno-os Ao Nosso Aborrecimento E A Privação Eterna De Nossa Amizade Glória E Da Visão De Minha Mãe Dos Santos E Dos Justos Meus Amigos Dou-lhes Por Habitação Sempiter No Lugar Mais Distante De Nosso Real Trono As Cavernas Infernais No Centro Da Terra Com Privação De Luz No Horror De Penosas Trevas Declaro Que Esta É Sua Parte Herança Escolhida Pela Soberba E Obstinação Com Que Se Insurgiram Contra O Ser Divino E Suas Ordens Naqueles Calabouços Tenebrosos Serão Atormentados Com Fogo Inextinguível E Eterno Herança Da Natureza Humana Da Natureza Humana Com A Plenitude De Minha Vontade Escolho Chamo E Reservo Todos Os Justos E Predestinados Que Por Minha Graça E Imitação Hão De Ser Salvos Cumprindo A Minha Vontade Obedecendo A Minha Santa Lei A Estes Em Primeiro Lugar Depois De Minha Mãe Puríssima Nomeio Herdeiros De Todas As Minhas Promessas E Mistérios Bençãos E Tesouros Encerrados Em Meus Sacramentos E Escrituras De Minha Humildade E Mancidão De Coração Das Virtudes Desprezos Pobreza E Despojamento Esta Seja Sua Parte Herança Na Vida Presente Imortal Para Que Eles Ao Escolhê-la O Façam Com Alegria Constituo O Penhor De Minha Amizade Pois Eu A Escolhi Para Mim Ofereço Lhes Minha Proteção E Defesa Minhas Inspirações Santas Os Favores E Auxílios De Meu Poder Meus Dons E Justificação Segundo A Amados Por Estes Títulos Os Nomeio Herdeiros De Todos Os Meus Merecimentos E Tesouros Sem Limitação Alguma De Minha Parte Quero Que Participem De Minha Santa Igreja De Sacramentos E Deles Recebam Quanto Se Dispuserem A Receber Que Possam Recuperar Graça E Bens Se A Perderem E Voltarem A Minha Amizade Renovados Amplamente Lavados Pelo Meu Sangue Que Todos Se Valham Da Intercessão De Minha Mãe E De Meus Santos E Que Ela Os Reconheça Por Filhos E Os Ampare Como Teus Que Meus Anjos Os Guiem Defendam Protejam E Os Levem Nas Mãos Para Que Não Tropecem Mas Se Caírem Ajude Nos A Levantar Privilégio Dos Justos Quero Também Que Estes Meus Justos Escolhidos Sejam Superiores Em Excelência Os Réplos E Demônios E Que Estes Meus Inimigos Os Temam E Lhes Fiquem Sujeitos Que Todas As Criaturas Racionais E Racionais Os Sirvam Que Os Céus E Planetas Os Astros Com Eles Minhas Delícias Comunicar Lhes Meus Segredos Conversar E Viver Intimamente Com Eles Na Igreja Militante Sob As Espécies De Pão E Vinho Com Penhor Infalível Da Eterna Felicidade Glória Que Lhes Prometo Faço Os Dela Participantes E Herdeiros Para Que Comigo Agozem No Céu Em Perpétua Posse E Gozo Inacessível Herança Temporal Dos Reprovados Aos Precitos E Reprovados Apesar De Terem Sido Criados Para Mais Elevado Destino Permite Que Sua Parte Herança Nesta Vida Mortal Seja A Concupiscência Da Carne Dos Olhos E A Subberba Com Todos Os Seus Efeitos Que Como Sejam Saciados Da Areia Da Terra De Suas Riquezas Da Lama E Corrupção Da Carne Seus Leites Da Vaidade E Presunção Humana Para Adquirir Essa Propriedade Trabalharam E Nessa Diligência Puseram Sua Vontade Sentidos Nela Empregaram As Capacidades Dons E Benefícios Que Lhe demos Eles Mesmos Voluntariamente Escolheram O que É Falso Detestando A Verdade Que Lhe Ofereci Em Minha Santa Lei Renunciaram Ao Que Eu Gravei Em Seus Corações E Que Minha Graça Lhes Inspirou Desprezaram Minha Doutrina E Favores Ouviram Os Meus E Seus Inimigos Aceitando Seus Enganos Amaram A Vaidade Praticaram A Injustiça Seguiram A Ambição Deleitaram Se Na Vingança Perseguiram Os Pobres Humilharam Os Inocentes Os Justos Zombaram Dos Simples Inocentes A Peteceram A Pró Exaltação E Desejaram Levar Se Sobre Os Cedros Do Líbano Na Lei Da Injustiça Que Seguiram Herança Eterna Dos Réprocos Tudo Isto Praticaram Contra A Bondade De Nossa Divindade Permanecendo Obstinados Em Sua Malícia Renunciaram Ao Direito De Filhos Que Eu Lhes Adquiri Por Isto Os Deserto De Minha Amizade Glória Como Abraão Afastou De Si Os Filhos Das Escravos Com Alguns Dons E Reservou Sua Principal Herança Para Isaac O Filho De Sara Mulher Livre Assim Eu Privo Os Precitos De Minha Herança Concedendo Lhes Os Bens Transitórios E Terrenos Que Eles Mesmo Preferiram Separo Os De Nossa Companhia Da Minha Mãe Da De Minha Mãe Da Dos Anjos De Santos Condenando Os Aos Eternos Cárceres E Fogo Do Inferno Ali Eternamente Sem Esperança De Libertação Terá A Companhia De Lúcifer E Seus Demônios A Quem Voluntariamente Serviram Esta É Meu Pai A Sentença Que Pronuncio Como Juiz E Cabeça Dos Homens E Anjos O Testamento Que Disponho Para Minha Morte E E Efeito Da Redenção Humana A Cada Um Renumero Com Que Por Justiça Lhe Pertence Conforme As Suas Próprias Obras E Decreto Da Tua Incompreensível Sabedoria Da Equidade De Tua Retíssima Justiça Até Aqui As Palavras De Nosso Salvador Crucificado Ao Seu Eterno Pai Este Mistério Ficou Selado E Guardado No Coração De Maria Santíssima Como Testamento Oculto E Fechado Por Sua Intercessão E Disposição Desde Aquela Hora Iria Sendo Executado Na Igreja Como Até Então Viera Sendo Executado Pela Ciência E Previsão Divina Onde Todo Passado E Futuro Estão Juntos E Presentes Doutrina Que Me Deu A Rainha Do Céu Maria Santíssima O Espelho Da Espoda De Cristo Minha Filha Procura Atentamente Durante A Vida Não Esquecer Os Mistérios Que Nesse Capítulo Te Foram Manifestados Eu Como Tua Mãe Mestra Pedirei Ao Senhor Que Com A Sua Virtude Divina Grave Em Teu Coração As Espécies Que Te Deu Para Nele Permanecerem Fixas E Presentes Enquanto Viveres Com Esta Graça Quero Que Perpetuamente Guardes Em Tua Memória Cristo Crucificado Meu Filho Santíssimo Em Teu Esposo E Nunca Esqueça As Dores Da Cruz E A Doutrina Que Nela Praticou E Ensinou Neste Tua Formosura Ela Será Tua Glória Interior Como A Da Filha Do Príncipe Para Que Atendas Procedas E Reines Como Esposa Do Supremo Rei Este Honroso Título Obringa Te A Procurar Com Todo Esforço Sua Imitação E Semelhança Quanto Te For Possível Com Sua Graça Este Também Deve Ser O Fruto De Minha Doutrina Por Isto Quero Que Desde Hoje Vivas Crucificada Com Cristo E Te Identifiques Ao Teu Modelo Permanecendo Morta Vida Terrena Quero Que Se Extingam Em Ti Os Efeitos Do Pecado E Viva Somente Pelas Moções E Efeitos Da Virtude Divina Renunciai A Tudo Que Herdaste Como Filha Do Primeiro Adão Para Te Tornares Herdeira Do Segundo Cristo Jesus Teu Redentor E Mestre A Falsa Consciência Teu Estado Deve Ser Para Ti Estreita Cruz Onde Estrevas Estejas Cravada E Não Ampla Estrada Como Dispensas Interpretações Que A Farão Espaçosa Larga E Cômoda Mas Não Perfeita E Segura Este É O Engano Dos Filhos Da Babilônia E De Adão Para Qual Cada Qual Em Seu Estado Regateiam A Salvação De Suas Almas E Querem Comprar O Céu Bem Barato Ou Arriscar Se A Perdê-lo Se Lisar De Custar O Sacrifício De Se Ajustarem Ao Rigor Da Divina Lei E Se Preceitos Da Que Se Origina A Procura De Doutrinas E Opiniões Que Alarguem As Sendas E Caminhos Da Vida Eterna Não Advertem Que Meu Filho Santíssimo Lhes Ensinou Que São Muito Estreitos E Que Eles Percorreu Para Ninguém Pensar Que Pode Ir A Outros Mais Espaçosos E Cômodos Para A Natureza E As Inclinações Viciadas Pelo Pecado Este Perigo É Maior Para Os Eclesiásticos E Religiosos Que Por Estado Devem Seguir O Seu Divino Mestre Ajustando A Sua Vida E Pobreza Tendo Eles Para Isto Escolhido O Caminho Da Cruz Pretendem Que A Dignidade Ou A Religião Lhes Traga Mais Comodidades Temporais Honras Estima E Aplauso Do Que Poderiam Ter Em Outro Estado De Vida Para Consegui-lo Alargam A Cruz Que Prometeram Levar Com Argumentos E Falsas Interpretações De Modo A Viverem Nela Muito Folgados E Ao Gosto Da Vida Carnal A Seu Tempo Conhecerão A Verdade Daquela Sentença Do Espírito Santo Cada Qual Pensa Que Seu Caminho É Mais Seguro Mas É O Senhor Que Pesa Os Corações Humanos Conforme Provérbios 21 2 A Cruz E Os Votos Religiosos Tão longe Te Quero Minha Filha Deste Engano Que Deves Viver Justa Ajustada Ao Rigor De Tua Profissão E De Quanto Ela Tiver De Mais Severo De Modo Que Não Te Possas Acomodar Nesta Cruz Nem Alargar Qualquer Parte Dela Como Quem Está Crucificada Com Cristo Deverás Preferir A Menor Obrigação De Tua Profissão E Perfeição A Qualquer Comodidade Temporal A Mão Direita Deverá Estar Cravada Pela Obediência Sem Reservar Movimento Ou Ação Palavra Ou Pensamento Que Não Seja Governado Por Essa Virtude Não Deverás Ter Não Seja Sábia Contigo Mesma Em Alguma Coisa Mas Ignorante Cega Para Seres Guiadas Pelos Superiores Aquele Que Promete Diz O Sábio Cravou Sua Mão E Por Suas Palavras Fica Atado E Preso Cravaste Tua Mão Pelo Voto Da Obediência E Por Este Ato Ficaste Sem Liberdade E Poder De Querer Ou Não Querer A Mão Esquerda Ou Afeição A Coisa Alguma Que Os Olhos Costumam Cobiçar No Uso E No Desejo Delas Deverás Seguir Perfeitamente A Cristo Despojado E Pobre Na Cruz O Terceiro Voto De Castidade Cravará Teus Pés Para Que Estes Passos E Movimentos Sejam Puros Castos E Formosos Não Deverás Consentir Em Tua Presença A Palavra Que Destonhe Da Pureza Não Permitirás A Teus Sentidos Olhar Tocar E Guardar Lembrança De Criatura Humana Teus Olhos E Todos Teus Sentidos Deverão Estar Consagrados A Castidade E Só Deverão Se Ocupar Com Cristo Crucificado O Quarto Voto De Clausura Guardá-lo Lás Com Segurança No Peito De Meu Filho Santíssimo Onde Eu Quero Que O Protejas Para Que Esta Doutrina Te Seja São Imagem Que Contemplaste De Meu Filho Senhor Coberto De Chagas Tormento E Dores Finalmente Gravado Na Cruz Sem Deixarem Seu Corpo Parte Algumas Sem Feridas E Tornindos Ele E Eu Éramos Mais Delicados E Sensíveis Que Todos Os Filhos Dos Homens Por Eles Parecemos Tão Acerbas Dores Para Que Se Animassem A Não Recusar Outras Menores Para Seu Bem Eterno E Pelo Amor De Quem Tanto Fez Por Eles A Ele Deveriam Os Mortais Ser Agradecidos Trilhando A Cena Dos Espinhos Carregando A Cruz Na Imitação E Seguimento De Cristo Assim Alcançarão A Eterna Felicidade Pois Este É O Caminho Direto Para Ela Amém Fiete